Música Muito bem senhoras e senhores, vamos para o próximo combate de MMA Amador Categoria peso leve até 70 quilos Convidamos o atleta do córner azul representando a academia Matos PJJ Leandro Gustavo Música 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 E o seu adversário do córner vermelho, Felipe Moraes Música 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 Muito bem senhoras e senhores, esta é a nossa Kate Gun, Bianca Amaral, que anuncia o primeiro round deste combate, categoria peso leve até 70 quilos. Música Lembrando que o atleta do córner azul perde 3 pontos por não bater o peso da categoria. Música 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL